A Manga Rosa Um bucahá, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce não, mel de ouro, suco Linda, morena, fruta de vez, temporano e caldo de canacaiana, folhe das frutas Linda, morena, fruta de vez, temporano e caldo de canacaiana, folhe das frutas Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de ouro, suco Linda, morena, fruta de vez, temporano e caldo de canacaiana, vem de desfrutar Linda, morena, fruta de vez, temporano e caldo de canacaiana, vem de desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Chora, gaiteiro Puxo, fale, sanfoneiro Yee, yee, yee Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Na manga rosa, eu quero gosto E o sumo Pelão maduro, sapo de joar Jabote, caboe, teu olhar, oh, porno Beijo, travose, de rumo, cajá Pele macia, é carne de caju, hi, hi Saliva, doce, doce, mel, de ouro, suco Linda, morena, fruta de vez, temporano e caldo de canacaiana, vem de desfrutar Cariana, molho e desfrutar Linda, morena, fruta de vez, temporano e caldo de canacaiana, molho e desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi